Música 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 Vamos lá. 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 Pega, 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 pega Peraí, deu ou quer mais? Deu ou quer mais? Você viu? Deu, né? Você viu? Estava dando 1800 para 2000 litros Três achas, olha Olha o tanto com a mesma água É, está dando quanto? Quatro mil por hora, né? Quatro mil, os primeiros são cinco mil litros Qual é uma bovinha para tirar três mil litros aí, olha Você está tranquilo, para tirar três mil litros d'água por hora É um reservatório de cedo